Ao som de uma boa música e com uma saborosa feijoada, o Grupo Vitoriosa reuniu seus parceiros no último sábado para uma confraternização. Um dia de bate-papo, muitos contatos e apresentação dos produtos do grupo, que vem investindo pesado nas mídias. A tendência é essa e esse é o objetivo do Grupo Vitoriosa, é alcançar cada vez mais o mercado, não só do Triângulo, mas almeja outros horizontes. Nós vamos chegar lá, se Deus quiser, e a gente já está iniciando. São 10 anos, 11 anos de existência desse grupo e já alcançamos bastante espaço. E graças a você, telespectadores, ouvintes das rádios, telespectadores da TV, que nos prestigiam e essa relação entre o veículo e o público tem que ser muito sério. E esse aqui é um trabalho que a gente vem desenvolvendo, vamos dizer, a risca, né? Essa prestação de serviço da televisão para a população, vocês podem contar com todos os nossos programas locais, nós estamos aqui para justamente prestar esse serviço para vocês. Representantes das agências de propaganda participaram do evento. A oferta multimídia da Vitoriosa tem agradado o mercado. O cliente tem necessidade de se comunicar através da internet, através da rádio AM, da rádio FM, através da televisão, certo? E a Vitoriosa pode proporcionar isso para todos os anunciantes, para todas as agências de propaganda. Isso facilita demais. Hoje uma agência de propaganda consegue, conversando com um só contato, resolver todos os problemas de comunicação que ele tem, né? Todas as necessidades de comunicação dele, do seu cliente, sem precisar estar procurando cada veículo separadamente. Entre os produtos, os consagrados programas da TV Vitoriosa e a rádio Mania FM, que a cada dia ganha espaço em Uberlândia. E essa está cada vez mais na boca da galera. A divulgação está sendo bem aceita, o pagode hoje está sendo bem divulgado. E não só o pagode, porque a rádio também tem um pouco do axé, tem um pouco do samba, tem um pouco do funk. E o tempero carioca está sendo bem aceito aqui em Minas Gerais. E não tem perda de tempo. Com a galera do portal WIP, não tem descanso. Notícia em primeira mão, atendendo uma carência do mercado, sempre em renovação. Nós estamos com ótimas métricas. Hoje a gente está lançando já a versão 1.1 do portal, que já é a nossa filosofia que é estar sempre mudando, que nunca fica estagnado. Então a gente já, com o feedback desse um mês, a gente já reformulou a home do portal, acrescentou novos serviços. Foi uma das coisas que a gente falou, que ia ser um portal de serviços para a comunidade. Então a gente já está, e a sinergia entre a TV, o offline, a TV e o online está muito bacana. Então a gente já está, e a sinergia entre a TV e 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 a TV Obrigado.